Bom, boa tarde a todos e todas, com enorme satisfação que vamos iniciar aqui essa palestra, um posterior debate e um posterior lançamento de livros. A gente fala em nome da direção da professora Angélica, da coordenação de graduação também, depois o Luiz Guilherme, o professor Luiz Guilherme vai falar em nome da pós-graduação. Então, nós vamos receber hoje aqui, estamos recebendo, o professor José Maria Montaner, da ETSAB, de Barcelona, da UPC, para falar sobre crítica e teoria da arquitetura. Espero que seja muito bacana, acredito que todos vocês vão gostar muito. Para nós é uma honra recebê-lo. Eu queria agradecer bastante a pós-graduação, o professor Luiz Guilherme, que participou da organização do grupo de pesquisa da professora Ruth Verdesign, que também, deixa eu pegar a cola aqui, não está, sumiu, patrimônio crítico é o nome do grupo de pesquisa, e agradecer a professora Renata Curradin também, por ter se empenhado bastante para a gente conseguir organizar esse evento. Queria agradecer também o pessoal de apoio, a coordenação de extensão, que sempre trabalha bastante para isso, o professor Ana Paula, e a nossa querida Gilvanete, que tem o maior empenho em que tudo corra bem, e agradecer ao pessoal do Marquês, que está gravando, filmando. E, sobretudo, a presença de vocês e do professor José Maria Montaner. Esses eventos, acho que fazem parte do coração da escola, são sempre momentos muito importantes para a gente fomentar o debate e o ensino e a aprendizagem nossa. Então, acho que discutir a questão da crítica nos seus vários aspectos é fundamental para que nós nos tornemos melhores arquitetos e urbanistas, e críticos, eventualmente. Então, acho que isso, para nós, é muito satisfatório. Vou passar para o meu colega Luiz Guilherme, para algumas rápidas palavras, afinal, ninguém veio aqui para ver o coordenador de graduação, nem o coordenador da pós-graduação. Então, vamos passar rapidamente, depois, se a Ruth quiser fazer uma breve introdução. Então, para a Renata, depois, que apresenta mais delicadamente o nosso convidado. É isso. Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui conosco. Queria agradecer muito ao professor José Maria Montaner, que vai ser o palestrante de hoje, falar sobre um assunto muito importante e, com certeza, nos trazer novas ideias para nós refletirmos sobre. O professor Montaner tem uma atividade de produção intelectual muito importante, em vários componentes pedagógicos, na graduação e na pós-graduação. Ele é um autor importante nas nossas bibliografias. E, na graduação, em um componente particular, do quarto ano, nós estudamos o seu livro Política e Arquitetura, que tem sido muito importante e tem trazido abordagens muito significativas para nós. Muito obrigado, professor Montaner. Muito obrigado, professora Ruth. Muito obrigado, professora Renata. E passo a palavra agora para a Renata, que vai fazer a apresentação. Muito obrigado. Oi, oi. Está funcionando, não é? Boa tarde a todas, a todos. O Lucas já fez todos os agradecimentos. Eu só queria complementar, agradecendo também os apoios que nós tivemos para a organização desse evento, do Cal São Paulo, da CAPS, do CNPq, que, junto ao projeto de pesquisa da professora Ruth Verdezen, que o Lucas já citou aqui, patrimônio e crítica, nos ajudaram a organizar esse evento. Só para vocês entenderem um pouquinho como vai ser a dinâmica de hoje, a gente vai ter o primeiro momento da palestra, que o José Maria Montaner vai fazer para a gente. Na sequência, a gente faz um momento de debate e perguntas. E aí, depois, a gente vai ter uns minutinhos para a apresentação dos livros que estão aí à venda. E depois a gente vai ter um momento de autógrafos. Então, para irmos logo para a palestra, eu vou fazer a apresentação. Ah, esqueci de dizer que a mesa de debates vai ser formada pela professora Ruth Verdezen, professor Lucas Fer, professor Luiz Guilherme Rivera Castro e o professor José Maria Montaner, e com a participação de todos e todas aqui presentes. Então, vamos lá. Vou ler brevemente o longo currículo do José Maria Montaner. O professor José Maria Montaner é arquiteto, doutor pela Escola de Arquitetura de Barcelona, a ETSAB, o PC, da qual atualmente é catedrático, é professor de teoria e história da arquitetura. Co-dirigiu, junto com a arquiteta e urbanista Zayda Muxi, o Master Laboratório de la Vivienda Sostenible, del siglo XXI, entre 2004 e 2015. É autor de aproximadamente 50 livros, entre eles, Del Diagrama a las Experiencias, hacia una arquitectura de la acción, de 2014. La arquitetura de la vivienda colectiva, política e projetos en la ciudad contemporánea, de 2015. La modernidad superada, ensaios sobre la arquitectura contemporánea, que tem uma reedição agora de 2022. e política e arquitetura por um urbanismo do comum e ecofeminista, que também contou com a colaboração da arquiteta Zayda Muxi, que é uma edição de 2020. Em 2005, recebeu o Prêmio Nacional de Urbanismo do Ministério de Vivenda, de Habitação e a iniciativa periodística. Entre 2015 e 2019, foi conserrar o secretário da Prefeitura de Barcelona, secretário de Habitação da Prefeitura de Barcelona, e, desde 2021, é membro numerário da Real Academia Catalã de Belas Artes de San Jordi. muitas graças, Giuseppe Maria, obrigada por estar com a gente, e esperamos que todos desfrutem muito dessa palestra. Rapidinho só, Montaner. Acho que nós vamos ser não muito elegantes, mas vamos sentar em frente para poder assistir. Boa tarde, se ouve bem? Boa tarde. Bom, sou eu, que estou muito agradecido desta invitação. É um prazer estar de novo na Faculdade de Arquitetura da McKinsey. E, de fato, isto foi uma parte de tentar recuperar o hilo acadêmico e também de amistades, de relações com Latinoamérica, e, em concreto, com o Brasil. Então, vou apresentar brevemente estes dois livros que, afortunadamente, depois de que a editora de Gustavo Gili se reduziu a uma mínima expressão, aunque segue publicando, que os livros que havia publicado com Gustavo Gili, de fato, estes três que estão aqui foram publicados em Gustavo Gili, alguns deles vão ter continuidade, têm continuidade já na Ollares Editorial. Também me desculpo por não falar português, que entendo, mas que não posso articular um discurso mais ou menos, bem organizado, falando português, e abusando um pouco do esforço de que me podais compreender, e se não algo não se entende, logicamente, me podeis interrumpir e perguntar. Porque, depois, vamos apresentar estes dois livros, eu pensava que era mais interessante, para vocês, mas também para mim, explicaros parte do meu novo livro, espero que se publicará em Gili Editorial, e também, suponho, que no lar, esperemos, porque me parece mais interessante explicar o que, pelo menos, estou trabalhando, entre outras coisas, como outros temas de vivenda e demais. Então, o que vou explicar é algo que talvez é um pouco óbvio, mas eu acho que é importante, e, digamos, não sou o único que o propõe, mas eu acho que é importante insistir, sobretudo nas escolas de arquitetura, que é a importância dos sentidos, da experiência, da vida, no projeto arquitetónico, no pensamento arquitetónico e urbano. E, digamos, são questões que aparecem em algum outro livro meu anterior, como a Modernidade Superada, que era um livro que começava com um ensaio sobre Lina Bobardi, em livros sobre os diagramas, as experiências para uma arquitetura da acção, e também na condição contemporânea. Também quisiera dizer, antes de começar, que é um... Moitíssimas gracias, agradecer, não genéricamente, mas especificamente a Lucas Fer e a Luís Guilherme Rivera Castro, do grado e do posgrado, a apresentação, e, sem dúvida, a Renata Coradín e a Raquel Ruth Verde, a haver gestionado, a haverme invitado a dar esta conferência e estar em São Paulo e na Mackenzie. E também, aparte de moitos conhecidos, amigos e amigas, quisiera destacar que está Paulo Bruna, professor com o qual tenho relação desde há mais de 30 anos, ao qual admiro moito, e que, suponho que a maioria de vocês e vocês também, como professor, e também, que este Maria Isabel Villac, com a que tivemos o honor de fazer o primeiro livro sobre Paulo Mendes da Rocha, que Paulo, quando a Estambul lhe dieron o premio Prisker, estábamos aí, nos dizeia, vocês sois os responsáveis, em parte, de que me dê este premio, vocês escreveu o primeiro livro sobre a minha obra. Bem, então, passamos a a seguinte, e como digo, o que vou explicar, está iniciado, por exemplo, neste capítulo, da condição contemporânea da arquitetura, dedicada à fenomenologia, porque, de fato, a fenomenologia seria o ponto de arranque, um pensamento, essencialmente, do siglo XX, que suponho que vocês conhecem, e que vamos tomar como referência inicial, e que é um tipo de pensamento que, como sabéis, temos aí um teórico que é o que mais o desenvolveu, algumas das questões que vou explicar, já as explicado, incluso, muito melhor que eu, Juhani Palasma, este arquiteto e crítico finlandês, que é, digamos, esta reivindicación, a escrita sobre moitos temas, infinitos temas, pero esta reivindicación de a vida, da natureza, dos animais e dos insectos como arquitetos, ou esta defensa, esta argumentación sobre os sentidos, de hecho, o que eu vou explicar sobre os sentidos tamén o explica Juhani Palasma, como a cultura do Renascimento, que é uma cultura a que non podemos renunciar con enormes aportaciones, pero a cultura do Renascimento, como reduxo, digamos, a percepción do mundo a um mundo geométrico, matemático, da perspectiva, dentro de unha trama, e a un mundo esencialmente visual, retiniano, de unha visión distante e de unha visión a través de un sentido que, digamos, já toda a teoría e toda a filosofía, a metafísica, en o mesmo Hegel, van a primar como o sentido por encima dos demas, que é a vista, logo se vai a reconocer o oído por a música, etcétera, pero, digamos, a nosa cultura moderna e a cultura, logo, tamén do capitalismo, vai a ser unha cultura, sobre todo, da imaxe, entón, insiste, por exemplo, nos ozos da pele, esta importancia, digamos, dos outros sentidos, do tacto, do oído, de todos os sentidos que, de alguna maneira, facen que o ser humano perciba a realidade, a experimente, a suma, a digera, a valla pensando a través desta experiencia dos sentidos, que é o que xera reivindicar en esta clase, en esta conferencia. As referencias son moitas, vou explicar algunas de as referencias que podemos utilizar, unha que está no mesmo Yohani Palasma, que é a idea da mano que pensa, porque, digamos, o que vamos a explicar se anuda en unha serie de cuestiones, no? O corpo humano, se anuda en valorar a experiencia, se anuda en valorar a evolución, a teoría da evolución é esencial tamén, non os grandes hechos, as grandes historias, os héroes, sino todo un mecanismo vital que se vai desarrollando, no? en a natureza, en as cidades, en o arte, en a arquitectura, non? E hai unha destes mecanismos esenciales que é este que relaciona o cerebro con a mano, non? Que é, posicionamente, dos mecanismos esenciales do ser humano, non? De a sua creatividade, de a sua vida cotidiana, da a sua vida reproductiva, do amor, da relación, e, digamos, da creación, non? Da creación de instrumentos, de herramientas, etcétera, non? Todo o que ha realizado o ser humano, para ben en general, pero tamén a veces para mal, en a sua actividade, a veces destructiva, extractivista, etcétera, teña que ver con o mecanismo do cerebro que, de alguna maneira, se vai desarrollando a través da habilidade dos nosos dedos, non? Da habilidade manual, non? Isto o trabajaron já biólogos, bueno, como anteriores, Bell, luego, do siglo XX, Wilson, digamos, como este mecanismo, que é un mecanismo que tamén teña que ver con o lenguaje, con a elaboración do lenguaje, implica que, digamos, esta habilidade que o ser humano ha desarrollado evolucionando con os dedos é a que face que evolucione o nosso cerebro, O nosso cerebro evoluciona en a medida que tocamos, creamos, cocinamos, amamos, etcétera, moldeamos, facemos collage, etcétera. Isto é importante tenerlo en cuenta porque, bueno, é unho dos mecanismos que explica, digamos, esta corporalidade do ser humano esencial que non só teña que ver con o cerebro ou con a vista, sino que teña que ver con o tacto e con esta enorme habilidade que teña o ser humano de interpretar e de crear a través de los, por exemplo, de interpretar música a través de las manos e fijaros, por exemplo, a importancia que teñen Álvaro Silla Vieira, como en estes dibuixos repetitivos sobre o que ve, sempre aparecen sus manos dibujando, as mãos, as pés, etcétera, e unha obra emblemática en a que hizo tanto esforzo que é a Fundación Iberê Camargo en Porto Alegre, como é unha obra que non só nos envuelve en as salas, nestes recorridos dos que vemos Porto Alegre, digamos, é unha arquitectura que é como un vestido, como unha especie de jersey con seus brazos, sino que, además, estes brazos os vemos, estes brazos que se anudan os vemos en estas pasarelas que van conectando as distintas salas. Entón, lo que vou explicar tiene moitas referencias, por para mi, unha das claves está en algo que nos recuerda a Donna Haraway, que é esta feminista, experta en tecnologia, ecologista, unha pensadora imprescindible, que, digamos, teña ideas claves como o pensamento situado, como devemos explicitar, como pensamos e interpretamos desde unha posición, hombre ou mujer, blanco, negro, etc., de unha cultura, digamos, hemos de ser conscientes de noso posicionamiento. outra de las ideas é que, se queremos ser críticos con a tecnologia, temos de interpretarla desde dentro, de certa maneira, de construirla e conocerla, por iso, ella dice, prefiro ser unha cyborg, unha cyborg, que ser unha mujer objeto, unha diosa, porque, digamos, é preferible, digamos, avanzar en este futuro postmoderno de la tecnologia que seguir dentro del dominio do patriarcado. E outra de as ideas, outra de as imágenes que ella utiliza, e, bueno, de unha maneira, nos pone sobre aviso de la importancia que tiene este grabado de Durero, Durero era un grabador, artista, renacentista alemán, que se miraba ao Renascimento con unha cierta ironía e distancia, máis fría, e, digamos, este grabado de Durero nos resume o mundo, digamos, do Renascimento, pero tamén o mundo do capitalismo nos resume como, digamos, este delineante está reduciendo o corpo da moza e todo o que implica, todas as súas formas, a súa capacidade reproductiva, a súa belleza, as súas curvas, digamos, que representan a naturaleza, digamos, o está reduciendo a unha trama geométrica dentro desta tablilla, digamos, como, digamos, o mundo se ha construído a través de la reducción, de la simplificación, casi de la mutilación, de la complejidade de la vida, a través, digamos, de unha representación racional, unha representación, ademais, esencialmente visual, que olvida o resto dos elementos que forman parte do corpo e da vida, non? Ben, entón, bueno, unhas referencias inevitables de bibliografía, non ho puesto moitas, non? Lógicamente, Usher, que é o que inventa, de certa maneira, este pensamento antiplatónico, contra Platón, contra que as ideas son o máis importante, o importante é a experiencia, anti-Hegel, digamos, contra a jerarquía que establece Hegel en o mundo, o espírito, a idea, a luz e a jerarquía das artes, dos sentidos, insistindo neste cambio copernicano, este cambio que tamén é, de certa maneira, criticando a Descartes, A existencia non se basa en pensar, sino que se basa en experimentar, en vivir, en a vida, non? O primeiro é a existencia e, a partir da existencia, da experiencia, desde que nascemos, empezamos a ver o mundo, nos levantamos, andamos e empezamos a imitar a os demais para desarrollarnos na nosa sociedade, empezamos a ver o espacio, a cidade, o horizonte, etc. Digamos, isto é o esencial, esta é a esencia do ser humano e isto é o que permite que conozcamos todo o que conocemos e pensamos non vem das ideas, do mundo das ideas, sino que vem do mundo da experiencia, do que temos vivido, e isto, se pensáis cada unha e cada unha en vostra vida, os dáis cuenta que é así, lógicamente, tamén nos pode haber influido un libro, unha película, sin dúda, pero, digamos, influye todo aquello que impacta emocionalmente e que forma parte de nosa experiencia. Usher tuvo moitas discípulas, a mesma Hannah Arendt, que era discípula de Heidegger e de Usher, Usher, digamos, pensa esta filosofía de los fenómenos, son os fenómenos o máis importante, e Usher nos dice, ademais, as apariencias son o importante, o que vemos, o que percibimos, o que tocamos, isto é o importante, aquí está, a esencia está en lo que nos parece tan secundario porque non é a idea metafísica que ha desenvolvedo a filosofía ao longo dos siglos. E Merleau-Ponty, que moriu máis joven, desenvolveu as ideas da fenomenologia, sobre todo, sobre o arte, sobre a creación artística, e sobre todo, sobre a percepción da obra de arte. E de novo, nos leva a isto. O ojo é iso que se ha conmovido por certo impacto do mundo. O mundo nos impacta por o ojo, sin dúda, pero tamén por todos os sentidos, e o restituía o o visible por os trazos da mano. De novo, digamos, todo o que vemos e experimentamos nos leva tamén ao trazo da mano, ao gesto, á creatividade ou ao dibujo, no caso dos artistas, dos artistas, dos arquitectos. E outra das seguidoras de Husser, que non foi moi ben tratada por Husser, foi Edith Stein, dentro de un pensamento máis místico, máis espiritual, e que superou unha das limitacións que tiene a fenomenologia, de la que era consciente Husser, é que a fenomenologia insiste demasiado, quizá, no o individuo, no o sujeto que percibe. A fenomenologia, e o mesmo Eujani Palasma o reconoce, Eujani Palasma, que segue a fenomenologia, dice, non, eu creo no individuo, non creo nas sociedades, non creo nas relaxiones entre as persoas, me interesa moito menos. Bueno, só pensar no individuo é moi limitativo, temos de pensar tamén no individuo, como se relaciona, e Edith Stein estudió sobre todo a cuestión da empatía, a aceptación, o entendimento do outro, a relación con o outro, temos todo este esforzo para non relacionarnos tanto como con o que é máis ou menos parecido a nosotros e pensa como a nosotros, sino como que é distinto de outra cultura, que é vibrante, que de alguna maneira teña unha perspectiva moi distinta a nosa, e que, de alguna maneira, como vive, ou como é, ou como é a súa mentalidade, non forma parte da nosa. Ou, bueno, a filósofa española, María Zambrano, que tamén escribiu toda a filosofía, e era discípula de Ortega e Gasset, toda a filosofía é unha filosofía a súa poética, con moi pocas citas, moi poca erudita, porque todo o que ela explica é o que aprendido, o que ha percibido, non? A fascinación por a República Española, o exilio, primeiro en Roma, logo en Costa Rica, logo en México, digamos, toda a idea de unha isla, claro, no bosque, digamos, todas aquelas metáforas poéticas que nos explican a existencia e que nos llevan a reflexión filosófica, non? Bueno, e tamén describiu isto, Cando hablou de la pintura e de Picasso, o dibujo se va definindo atravesando os contrarios e uniéndolos. E, se vamos a cousas máis concretas, digamos, o dispositivo este do que vos hablo, que é máis ou menos evidente, non? Pero nos face pensar en o realismo, en a cultura popular, nos face pensar desde unha perspectiva que se utiliza pouco nas escolas de arquitectura, que, sobre todo, é a psicología do desenvolupamento humano, non? E, neste sentido, a arquitectura tendría que tenerla como objetivo, non? Proyectar espacios interiores, espacios públicos, edificios públicos que favorezcan o desenvolupamento humano, que favorezcan as relaxiones das persoas, a felicidade das persoas, que favorezcan que todas as persoas con todas as suas diversidades podan, de alguna maneira, desenvoluparse en estes espacios arquitectónicos que proyectamos. Un momento, me pongo mi chaqueta porque funciona a refrigeración e eu sou moi frio lento. He traído estas imágenes porque tamén son moi... Bueno, vamos a ver algunhas referencias, estas imágenes que son bastante conocidas, non? Con as que os Smirson montaron este diagrama sobre as calles de Londres, porque eu creo que é interesante recordar este hecho histórico, cuando o Timten se reúne por primeira vez en Londres, os Smirson sobre a mesa non ponen seus proyectos, como facían, hicieron a maioria, sino que ponen estas fotos de Nigel Anderson sobre a mesa dos niños e niñas jugando nas calles de Londres. Claro, este é un cambio tamén, digamos, non dice, non, non, non pongo o que eu proxecto, sino que pongo o que eu observo, o que, a quen eu me dirijo, non? E os Smirson proponen estas fotos, e é interesante saber que estas fotos de Nigel Anderson as fez por encargo trabajando para a súa moza, a antropóloga Judith Anderson, e son todas, casi todas, de la familia Samuels, que vivían en Chessing Hill Road, en el barrio Mainland-Jirín, e isto é un trabajo antropológico, digamos, tamén nos leva esta visión á antropología, é un trabajo antropológico que facía la Judith Anderson, un proyecto financiado, etc., estudiando os barrios pobres, de hecho, a mentalidade da pobreza, todo isto se comeza a estudiar por primeira vez nos anos 50, e é moito a cultura anglo-americana a que o estudia, entón, é un estudio antropológico sobre a gente popular, pobre, dos barrios, sobre como jogan os niños, e estas son as imágenes, son imágenes, de hecho, da Judith Anderson que utilizan os Smirson. Outra referencia rápida, Gastón Bachelard, todo o que vemos é un mundo, Gastón Bachelard que era crítico literario, filósofo físico, sabía de todo, era un loco que tenía sus aulas en la Sorbona llenas a rebosar e escribió de todo, pero la poética del espacio é un libro clave, é un libro clave desde esta óptica, é un libro clave de que lo importante del espacio é sus recuerdos, sú rememoración, sus significados, todo o que significa la ventana, o que significa la escalera e a idea del nido. Yuhani Palasma me reconoció unha vez hablando que isto de estudiar a arquitectura de los animales e os insectos le vino a inspiración del capítulo dedicado ao nido como facen os pájaros esta idea de acogerse dentro de esta capacidade de crear un envoltorio de protección, de seguridade, que é o que o ser humano sente en cierta maneira en el diente de sú madre e logo intenta ir desarrollando a través de la vida con a familia, con as súas relaciones, con todo o seu desarrollo, segue buscando este confort do nido. Un confort do nido en el que sempre vive en nosotros como explica Bachelard as casas onde hemos vivido. Isto o desenvolveu Christian Norbert Schultz en cierto momento un crítico neste caso noruego que tuvo moita influencia pero que desgraciadamente ha sido olvidado que hablaba de espacio existencial un discípulo digamos existencialista de Giedion de la idea de Genius Lodge etc. E aquí aparecen todos os conceptos que hemos visto la experiencia como titulou Ernesto Nathan Roger su primer libro con os editoriales en la revista Casabella Experiencia de la arquitectura digamos claro porque os amigos de Rogers eran todos de la fenomenologia italiana o libro de Rasmussen La experiencia de la arquitectura é un libro precioso que nos explica sobre todo de novo isto como percibimos a cidade por o pavimento por a sombra dos árboles por as visuales por os colores por as texturas todo isto que digamos ele desenvolve pero que moitas veces nos explican e a arquitectura non ten en cuenta porque ten este prejuicio moderno moitas veces dos materiales do blanco e negro meus estudiantes han estudiado moi críticos non somente que os arquitectos vestimos de negro e de blanco sino que os estudiantes cando entran na faculdade de arquitectura van de moitos colores e a medida que van avanzando os cursos van yendo todos vestidos de negro e se nota moitísimo a evolución pensate isto digamos o significativo que é esta renuncia á variedade ao color que por exemplo está en as favelas cando o ser humano auto construye en principio se expresa con colores por lo menos na maioria de culturas ben a experiencia seria por tanto un concepto outro seria topofilia topofilia é outro concepto clave que desenvolve entre sobre todo o norteamericano de origen chino Yi Futuan pero tamén moitos outros e topofilia tamén é algo non dá moito tempo de insistir pero moi importante de pensar porque é o que explica Yi Futuan ou desarrollou Cristófar Alexander que faleceu hace moi pocos meses este arquitecto vienés que vivió casi toda a súa vida en California sus patterns os patterns de Alexander e de todo o seu equipo tamén son imprescindibles son moi complementarios e é esta idea de que toda a nosa experiencia continuamente vemos se o espacio está ben montado se tiene boa proporción se nos sentimos cómodos e isto é algo que é universal pode tener matices pero todos e todas hemos estado en unha estación onde nos hemos encontrado ben porque hai un banco está apoyado tenemos unha vista agradable e non é pesado esperar o ferrocarril ou hemos estado en unha ciudad un pobo en unha terraza que ten unha proporción moi boa sentados en unha mesa vendo algunos edificios vendo o paisaje porque son situaciones que ten unha proporción unhas relaciones unha textura que se adecúan á escala do ser humano e ao seu corpo e aos seus necesidades e todos e todos hemos estado en lugares incomodísimos que tenemos ganas de irnos como os aeroportos que están proyectando para que non nos quedemos ou só consumamos está claro que hai arquitectura pensada para o ser humano para a topofilia para a afición por o topos por o lugar por a proporción por a adecuación e outros que están pensados contra o ser humano bueno os patterns son un caso de topofilia perfecto e bueno eu sempre utilizo a Lina Bobardi non é porque este en Sao Paulo e además mañana presentaremos un documental que nos ha costado moitos anos sobre Lina Bobardi pero digamos o interesante de Lina Bobardi é que moitas das cousas que argumento en esta conferencia están ya en sus propuestas non solamente están en sus propuestas sino que incluso hoy sendo tan reconocida e tan incluso mitificada é importante insistir en como rompe os límites en como insiste en la experiencia la experiencia é esencial para ela su aproximación a la cultura popular nada paternalista que é a que renueva todo o seu bagaje toda a sua cultura italiana renacentista moderna e é moi importante fijémonos que en 1957 ella publica pero bueno logo o retira porque é a sua propuesta para ganar a cátedra de teoría da arquitectura un hecho polémico sobre o que se ha escrito tanto e ha hablado tanto e que al final non se acaba de concretar porque se le exige o título de arquitecta que durante a segunda guerra mundial perdió aunque había estudiado de arquitectura había terminado ella proyectou unha casa para mujeres solteras como proyecto final de carrera como sabéis fijaros que en el 57 además de hablarnos de Lodoli de Nervi etcétera nos habla de los problemas ecológicos ya en el 57 de los problemas digamos del desgaste digamos del planeta e nos habla ya de la cultura popular 1957 1957 también Civil Mojolinagui la segunda mujer de Mojolinagui considerada en su momento unha de las tres mellores críticas de arquitectura junto a Da Luis Ustailbel escribe este libro Native Genius in Anonymous Architecture in North America bueno llega hasta Caribe y México ella hace este libro argumentando que se tiene que aprender de la arquitectura popular ella ha estado en la Bauhaus ha sido la mujer de Mojolinagui ha estado en la Bauhaus de la escuela de Chicago pero entiende que la arquitectura y el urbanismo si no vuelven a la arquitectura tradicional y al urbanismo de las ciudades históricas no pueden avanzar porque son inhumanos no son resilientes no son capaces de aceptar el paso del tiempo etc. 1957 1964 el MoMA que además curiosamente los brasileños admiráis tanto el MoMA publica hace una exposición de Bernard Rudowski que se llama Architecture Without Architects cuando se habla la recuperación de la arquitectura popular solo sale Rudowski nadie dice Lina Bobardi ni Sibyl Mojolinagui y escribieron mucho antes y no solo esto Lina Bobardi lo aplicó en toda su vida en la arquitectura y Sibyl Mojolinagui se recorrió toda Norteamérica Caribe y México haciendo fotos ella Bernard Rudowski magníficas fotos las sacó todas de archivos no recorrió el mundo no se fue a Japón ni a la India todos estos lugares preciosos que presentaba en la exposición no los había vivido y además el montaje era un montaje moderno neoplasticista estetizando totalmente las fotos que tenían que ver con unos contextos culturales populares muy distintos que injusticia todos siempre nos acordamos de Rudowski y no de Lina o de Sibyl Mojolinagui que escribió además dos monografías muy elegidas una sobre Paul Rudolf expresionista brutalista y otra de su amigo Carlos Raúl Villanueva también un arquitecto sumamente interesante que evolucionó del Gozars a una arquitectura también adaptada pero al mismo tiempo también arquitectura moderna e digamos Sibyl Mojolinagui no es casual eligió un arquitecto brutalista digamos y eligió un arquitecto tan complejo como Carlos Raúl Villanueva con todo este ambiente que creaba en su arquitectura sobre todo en sus casas estos tamices esta luz y sombra esta ventilación etcétera algo bueno que pintó como nadie su amigo el artista Armando Reverón utilizando una técnica casi primitiva para hacer figuras y para hacer paisajes de paisaje posimpresionista que nos explica esto la importancia que tiene la luz la atmósfera la percepción de la temperatura la textura todo esto que tiene que ver con el cuerpo esta pintura corporal o arquitectura corporal de Reverón y de Carlos Raúl Villanueva bien también no es porque este Ruth Verdezain que antes me parece que te he dicho Raquel perdón Ruth Verdezain aquí está bien escrito no es porque este ella sino que está en mi conferencia que ha dado en otros lugares tampoco es casual digamos el interés hoy por el brutalismo el otro día le traje un libro sobre el brutalismo en Barcelona claro digamos la revitalización del brutalismo que puede ser discutible como nombre y puede ser es ambiguo etcétera pero tiene mucho interés también tiene que ver con este hecho de que se revaloriza la arquitectura más expresiva más comunicativa más escultórica más tectónica con más textura en que los materiales de instalaciones están presentes bueno esto Ruth es la que más sabe pero bueno y empezó con este primer libro objeto y que está continuando y de la que tenemos ejemplos contemporáneos la misma Praça das Artes de Brasil Arquitectura en São Paulo en el Centro Histórico o este proyecto de este Museo de Historia del Premio Nobel que le dieron solo a Wang Xu y no a su mujer a Lu Benui que es digamos este museo hecho también con esta masa de distintos ladrillos reciclados y reutilizados por lo tanto digamos el brutalismo que también lo encontraríamos en Milton Barragán que no sé si es uno de los referentes de Ruth Verdezein que es este arquitecto y escultor ecuatoriano en Quito con sus estructuras sus iglesias sus casas sus propias y las viviendas nos demuestran digamos una de las vertientes que hoy se revaloriza y reaparece que es esta vertiente de una arquitectura bueno más como digo más expresiva más escultórica que de alguna manera se acerca más a las personas que de alguna manera no evita esta expresividad no tiende a la caja no tiende a los elementos industrializados no tiende a digamos a lo que es claro digamos en el cristal y en el hormigón queda muy poca memoria sobre todo en el cristal bueno si se pueden pegar adhesivos es cierto pero el cristal de alguna manera rechaza los materiales modernos rechazan las huellas del paso del tiempo e en cambio digamos hay arquitecturas que son mucho más capaces de tener en cuenta el entorno el paso del tiempo etcétera bien voy a ir un poco más rápido hay muchos ejemplos como el paisajista Lorenz Halperin que todo su paisajismo desarrollado en Estados Unidos se basó en estudiar el movimiento de las personas en el paisaje y todos los elementos del paisaje en hacer un inventario unos diagramas y pensar siempre el paisaje una nueva manera de pensar que es una manera de pensar a partir de los recorridos de la percepción de los sentidos etcétera esto estos diagramas fabulosos de Halperin de hecho también los aprendió de su mujer una famosa bailarina Ana Halperin creo que aún está viva tiene casi 100 años que desarrolló este tipo de danza más corporal más sensual en relación al entorno al paisaje al mar a la montaña y además recuperando ritos primitivos recuperando relaciones más grupales etcétera digamos los diagramas de la preparación de sus acciones de esas acciones corporales o estas acciones comunitarias se parecen mucho a los diagramas que desarrollará Halperin en su paisajismo também o faz uma arquiteta española Maria Auxiliadora Alves e para terminar ao final con alguns exemplos un repertorio de exemplos rapidamente os exemplos que utiliza Palasma que son lógicamente moi honestamente pero non son os únicos Glenn Murkut e sus casas que ten bastante relación com a arquitectura de Australia e relación com o entorno com onde se situan Peter Sumtor un arquitecto moi bon arquitecto pero sempre o digo como personaje moi antipático sabe dizer eu non posso deixar de dizer porque o é pero claro sus obras son impresionantes por exemplo Las termas de Valls é uma experiência sensual única também é um lugar privilegiado umas termas uns baños claro são lugares muito especiales mas aqui todos os sentidos se activam e a arquitectura trabalha perfectamente porque é uma arquitectura muito estereotômica não tectônica senão que percebimos que entramos em uma espécie de cueva de cripta todo está são estes muros que se van vaciando en espacios en recintos vestuários duchas agua piscinas mas ouvimos o ruido o resonar das pessoas os perfumes o água a humedade o suelo há pisadas de água etc e os corpos da gente que está por ali relaxados é uma experiência sensual ao máximo e o consegue sem dúvida como é o espaço como são as texturas como é a luz natural e artificial e a presença do água sem dúvida e depois se sai a uma plataforma a uma grande terraza na que se vê o paisagem suizo onde está situado na cidade de Valls ou Stephen Hall que agora se ha comercializado muito mas que também ao princípio sintonizou muito com Palasma incluso o museu este museu o fizeram juntos na Finlandia e que também com as suas aquarelas desenvolveu esta arquitectura que também se percebe muito este não só primar a vista sino primar também toda a percepção corporal do espaço Kiriakos Crocos em PT Salónica e digo tampouco é porque está em São Paulo é sempre cito e está em meus livros a este magnífico arquitecto paulista a David Libeskin que não só fez o magnífico Conjunto Nacional uma obra urbana emblemática senão que sua casa a que tive a fortuna de visitar há 10 ou 12 anos é totalmente uma experiência também dos sentidos como as casas de Álvaro Alto não insisto mas tudo há muitos tipos de madeira temos a madeira as texturas da madeira a madeira pode estar no suelo pode estar em um paramento pode criar uma celosia há muitos tipos de abavimento há uma secção a secção é uma secção escalonada que não tem traído a secção com o qual sempre percebemos espacios que se concatenam fragmentados a luz e a sombra a luz natural todas as texturas e incluso as pinturas mais matéricas mais abstractas mais figurativas estão situadas em função do ambiente que querem criar em cada uma das instâncias onde vivia o próprio David Libeskin bom como que não me quero alargar muito pero tened em conta em todo caso queda aqui o powerpoint pode ler este livro ou em todo caso reflexionar sobre os sentidos que temos que não só temos a vista que estáis utilizando ou o oído porque me estáis ouvindo senão que estamos passando calor ou frio que seria a termocepção temos o tacto que utilizamos muitas vezes na vida o tacto é essencial o tacto as caricias o tacto da textura da arquitetura a boa arquitetura é a que nos atrae tocarla e Palasma diz que nos gostaria lamerla está o gosto o gosto nos permite sobrevivir o gosto a comida pero está também o sistema trigeminal que conecta três sentidos o que faz que se comemos cebolla ou algo picante reaccione nos olhos a nariz etc. o olfato é o olfato é distinto do olfato do que vemos o olfato ou dentro quando comemos eu quando tive o covid perdi o olfato quatro dias e é perder um sentido é bestial porque estás incomunicado en cuanto aos olores que te falam de humedade de bom olor mal olor de comida etc. de tudo o que estamos acostumados e que é vital para o ser humano digamos a propriocepção que é muito importante os filhos e meninas que tenen TEA trastorno de espectro autista ten dificuldades geralmente para mover o seu corpo em cambio a kinestesia são aqueles que ten mais facilidade para fazer deporte o equilíbrio também é importante existir no equilíbrio que é um sentido que os seres humanos temos e que a arquitetura pode potenciar ou pode de alguma maneira atacar se em segundo lugar sentimos um sentido do equilíbrio de estabilidade e se visitamos obras de Sajadid como o Maxi en Roma ou a biblioteca de Viena de la Universidade de Viena continuamente estamos como se estudiamos un terremoto todo se nos balancea porque é transparente estamos sempre en rampas non hai ningún plano horizontal bueno está claro digamos que é unha arquitectura que non está pensada muito para a estabilidade do ser humano digamos pensemos que temos muitos sentidos e que a boa arquitetura é a que nos potencia todos como o paisajismo de Roberto Burle Marx en que hai a pintura está tamén o olfato todos os sentidos actúan cando estamos nun jardín de Burle Marx ou no lugar Burle Marx cerca do Rio de Janeiro isto teña que ver tamén e vamos entrando claro se valoramos nosas condiciones naturales nos leva a valorar as dos outros seres vivos os animais as plantas os árboles en definitiva a natureza portanto significa que estamos defendendo a natureza a diversidade a biodiversidade frente ao extractivismo a racionalidade os algoritmos etc que é o que nos domina é por tanto toda unha reivindicación unha reivindicación que ha llevado que já haya un país en un momento progresista como Ecuador que haya dado derechos á natureza haya reconocido que a natureza ten seus direitos e se han de respetar os direitos da Pachamama digamos hai un capítulo séptimo que reconoce que se ha de proteger que non ha de haber extracción minera que se ha de 50 petróleos se ha de ir con cuidado etc digamos que non se teñen que hacer infraestructuras que non se teñen que derribar os bosques e que ha de haber un presupuesto e unhas leis unhas normativas que defiendan a natureza que den voz á natureza isto é un cambio digamos de la mentalidade humana del que tendríamos que aprender e dois proxectos de referencia unha en Argentina en Córdoba que seria a obra de Bertolino Barrado Mónica Bertolino e Carlos Barrado que é esta por exemplo esta granja en que percibimos tamén os olores as texturas hai un pabellón onde hai animales de granja outro pabellón máis moderno onde hai hornos non entro en detalle os materiais están reciclados os límites están definidos por troncos ou tronquitos reciclados e todo isto se utiliza en todas as obras en las que trabajan e logo tamén Mauricio Rocha e sú colaboradora durante moito tempo Gabriela Carrillo que agora já se ha independizado despúes de 19 anos trabajando juntos que é Mauricio Rocha que é hijo de la fotógrafa Gabriela Iturbide que é a máis famosa fotógrafa mexicana é tamén un artista unha persoa que estudia antropología cine, etc e en sú obra se percibe esta atención á psicología á antropología á entorno á vida desarrollada na arquitectura isto por exemplo onde funciona máis este é un mercado en Milpaapa encima de Ciudad de México pero por exemplo nos casos límites como este centro para invidentes e persoas con dificultades visuales en que se teñen que desarrollar os outros sentidos é unha arquitectura para persoas que ven con dificultad ou non ven por tanto se teña de percibir al andar as texturas do suelo os límites teña de ver distintos zócalos distintos paramentos teña de percibir onde hai luz e onde hai sombra onde hai espacios máis altos ou máis baixos onde hai os límites onde hai peligro o espacio está marcado por plantas olorosas aquí tenemos este ejemplo digamos en que ella explícitamente trabaja todos os sentidos máis allá do de la vista por exemplo un pouco máis tarde ele hizo en a antiga Biblioteca Nacional de Ciudade de México a biblioteca de invidentes e persoas débiles visuales e tamén percibimos isto como que todo está señalado con color amarillo que é o que máis se percibe a madera bueno lógicamente todo está en bragi pero digamos aparte de que en a entrada hai plantas tamén olorosas como todo o espacio está pensado para persoas que van a tener que están utilizando intensivamente outros sentidos que non son a vista bueno aquí tenemos obras hechas juntos la casa estudio de Gabriela Iturbide pieza preciosa e digamos bueno Gabriela Carrillo a tener en cuenta como tantísimas arquitectas relativamente jovenes mexicanas Tatiana Viloao etcétera está desarrollando a súa própria etapa máis estructuralista de estructuras ligeras de grandes espacios de trabajo en equipo trabajando con el colectivo C733 trabajando para o gobierno de México para a SEDATU que é a Secretaría de Desarrollo Agrario Territorio e Urbano que ha construído centenares de equipamientos para hacer llegar el estado digamos escuelas canchas de deporte salas de música a todo el territorio mexicano un convenio con la UNAM con la Universidad Nacional de México Autónoma Nacional de México en la que arquitectos e arquitectas trabajan e construyen en un par de años rápidamente equipamientos como este mercado en Matamoros la remodelación de la estación de ferrocarril en Tapachula o esta casa de música en Nacajuta bien y terminando bueno este caso también interesante que es Dile Escofidio con trabajando también con el paisajista James Corner que es la High Line o un trabajo más radical que fue esta experiencia de una nube de la niebla en este lago en el lago Le Mans en Suiza con esta estructura también ligera y con esta idea digamos de poner énfasis en el ser humano que va a estar en una situación impermeable una situación experimentando digamos bueno con estas experiencias al límite en el desierto en una nube etcétera por lo tanto lo esencial es el cuerpo su equipamiento su protección y su comunicación ellos habían estudiado aunque no se desarrolló un sistema para comunicar gustos ideas tendencias a través de esta vestimenta algo que también está trabajando la arquitecta artista y diseñadora Diana Cabeza en Buenos Aires todo su trabajo que se llama Contacto Mutante ella ha diseñado muebles muy ergonómicos inspirados también en la cultura popular del norte de Argentina y digamos su trabajo está desarrollando este tipo de relaciones que no son visuales sino que son de contacto de compartir todo tipo de flujos relaciones caricias etcétera de los seres humanos y pensando que a partir de esto se pueden inventar nuevos tipos de envoltorios de vestidos de diseños de recintos de duellings digamos de lugares de protección y bueno termino con los arquitectos catalanes de RCR que tiene mucha obra que ganaron el premio Pritzker en el 2017 y que también es un caso muy pedagógico digamos y aquí bueno termino con la última palabra que es la palabra propedéutica que es una palabra que es un poco extraña según cómo que utilizó Lina Bobardi en su tratado teoría propedéutica o ensino de arquitectura la propedéutica que es lo que practicó Lina Bobardi es la capacidad de aprendizaje de aprendizaje del paisaje del patrimonio es la capacidad de aprender de la experiencia la propedéutica tendría mucho que ver precisamente con esto que decimos de la fenomenología de que aprendemos a través de nuestro cuerpo aprendemos a través de alguna manera algo que no sabemos lo aprendemos de los fenómenos que nos rodean entonces RCR que han construido en Francia en Bérgica en Dubái y en muchos lugares aprendieron su propedéutica fue el paisaje volcánico de la Garrocha de una zona concreta un paisaje concreto de Cataluña es allí donde han aprendido aprendieron a interpretar el mundo y hacer una arquitectura en relación al paisaje en el que viven y en el que nacieron y es la capacidad propedéutica la que hace a unos creadores y creadoras posiblemente aparte de su cultura mejores creadores y creadoras que otros aquí tenemos el parque de la Pedra Tosca que solo hicieron marcar la entrada y rehacer el ecotopo el ecotopo volcánico los árboles las plantaciones la vegetación o este estadio olímpico en al lado de Olot que cumple las normas olímpicas las normas del comité olímpico y que conservan en el interior robles antiguos robles antiguos lo cual hace que este lugar esté siempre lleno aunque no hagan carreras está lleno de gente de por ejemplo migrantes de la India que juegan etcétera porque estás haciendo deporte en el bosque es un claro de bosque como los que de los que habló María Zambrano su proyecto de los más celebrados es cuando tuvieron la suerte de construir el museo del artista francés más reconocido más valorado de Soulages alguien les avisó hay un concurso para hacer el museo de Soulages seguro que se intonizáis con él ellos presentaron se presentaron y ganaron porque Soulages el museo son estos prismas que están en el límite de la ciudad ya mirando hacia el conglomerado metropolitano es como el final de la ciudad del paisaje más ordenado mirando un paisaje más desordenado y Soulages como sabéis pinta sobre grises sobre colores oscuros buscando estos matices de la luz de la luz que puede salir dentro del negro o del rojo que es muy parecido a las acuarelas a los diagramas que hacen los DRCR o los diagramas digamos de los artistas japoneses bueno tuvieron la suerte de ganar el concurso y de con Soulages ir acondicionando toda su colección de obras dentro de los espacios arquitectónicos es decir no solamente sintonizaban en la su concepción estética no de la belleza sino que pudieron trabajar juntos el artista con los arquitectos para definir el espacio claro que es una arquitectura que no rechaza la tecnología ellos consideran que por eso han salido antes que bueno es que no los he citado el hombre y mujer luna el hombre y mujer nube el hombre y mujer vapor porque ellos consideran que la tecnología nos va a ayudar la tecnología es un pasaporte es un viaducto que nos va a llevar de nuevo a la naturaleza que es una idea digamos muy japonesa también de la ecosofía bueno y como decía por ejemplo este pabellón al lado de un restaurante está hecho de una estructura tensada de metraquilato de muebles de metraquilato y de piedra en el fondo pero digamos lo que percibimos con alta tecnología con materiales industriales es precisamente entrar también esto una especie de recinto de protección de nube de niebla en algo que no tiene límites y que todo se va difuminando y bueno ya termino me queda esto y una frase RCR adquirieron unas 100 hectáreas de paisaje este paisaje querido de La Garrocha donde ellos trabajan se reúnen hacen workshops invitan artistas consideran que la naturaleza es la fuente de inspiración de creatividad de relación de conocimiento personal y colectivo y por lo tanto digamos la vila este trozo de paisaje es el lugar donde ellos desarrollan su actividad aparte de la fábrica donde proyectan aquí tenemos instalaciones obras esculturas bueno referencias también que les inspiran animales está lleno de caballos y bueno de animales de todo tipo y de todo tipo de insectos y también por ejemplo ellos han proyectado esta burbuja para una o dos personas que de hecho de plástico de materiales plásticos para crear esta célula esta especie de bucéfalos como proyectó Friedrich Kiesler dentro del paisaje por ejemplo esta casa que se llama Casa Horizonte es una casa de acero corten también de módulos que parece muy artificial pero que precisamente está pensada para el paso del tiempo el tiempo también es otro elemento de la experiencia el tiempo es algo que tiene que ir a favor de la arquitectura y arquitectura que teme el tiempo ellos aunque proyectan con cristal con acero corten etcétera piensan de alguna manera cómo se va a transformar y cómo el tiempo va a transformar como en este caso cómo la vegetación va casi a cubrir esta especie de escultura de minimal art quisiera terminar insistiendo que en definitiva valorar los sentidos nos lleva a recuperar cualidades y experiencias de los inicios a entender holísticamente al ser humano y su corporalidad a mejorar nuestra relación con el entorno con las sociedades y comunidades primitivas con los animales y las plantas es una reivindicación vital frente al consumismo al extractivismo y a la operatividad dominante reductivas y represivas del capitalismo que han sido la esencia de toda la evolución del capitalismo una de las raíces del mundo futuro que asuma los retos contemporáneos ha de ser precisamente esta especie de utopía se pueden existir que parta de el lugar dando lugar privilegiado a la naturaleza a la vida y a los cuerpos nada más bien seguro que tenéis preguntas cuestiones bueno muy bien pasamos la palabra gracias a la Alô? Não, não está. Alô? Alô? Agora sim. Elô, você também estava? Acho que sim, mas você também está. Bom, boa noite, boa tarde, boa noite. Não vai ser fácil fazer algum tipo de consideração sobre uma palestra tão vasta e variada, mas, como era o que eu tinha que fazer, então, eu vou tentar. Eu acho que foi muito interessante você ter trazido para a gente um trabalho, um work in progress, ou seja, um trabalho que não está terminado. Porque isso é uma escola... Na escola, nós fazemos projeto, fazemos desenho, fazemos pesquisa. E a essência de todas essas coisas estão presentes nessa palestra. Ela é uma investigação, é uma busca que ainda não está totalmente consolidada, que está buscando as suas referências, todas as referências não só dos autores que ele foi citando, mas também das obras que ele mostrou ao final. Acho que, principalmente para os nossos alunos, é interessante ver como é que é o raciocínio de um trabalho investigativo, que é um trabalho que vai além de pensar as coisas que nós já sabemos, e começa a se perguntar e o que podia ser, o que poderia ser, o que outras coisas poderiam ser. Outra característica, que essa é típica do trabalho do José Maria Montaner, é a erudição, que é uma coisa que é muito difícil hoje em dia. A erudição, que é o conhecimento aprofundado de muitas e muitas fontes, é quase que uma impossibilidade, porque nós estamos cada vez mais rapidamente assimilando tudo em profundidade de meio milímetro. Nós sabemos nada sobre tudo. É só abrir o Google e todo mundo já sabe qualquer coisa sobre qualquer coisa. mas a erudição, que é essa palavra, a erudição é tirar o rude, ex-rudes, e burilar, pegar o conhecimento e limpar, burilar, ir trabalhando e tal. Então, eu acho que é uma característica do trabalho dele, que é esse processo da erudição, de a partir de uma série de fontes e burilando e construindo possibilidades interpretativas, investigativas e interpretativas. Outra questão que eu achei que foi interessante é a ideia, é a gente relembrar, principalmente em uma escola de arquitetura, que as ideias não começam da cabeça, as ideias começam da mão. E isso não é ele que está dizendo, é o biólogo, é o cientista, é os pesquisadores, os filósofos, ou seja, a ideia de que você pensa pela cabeça e depois realiza com a mão é uma ideia que é completamente falsa. Nunca foi assim na história da humanidade e continua não sendo. Ou seja, é sempre o fazer, a experiência prática do fazer que transforma e cria o pensamento. E aí o pensamento volta de novo para aquela experiência e a observa novamente e cria o que a gente pode chamar de teoria, sei lá, que são os termos que ele colocou na primeira slide, que a gente colocou aqui, que é entrar na arquitetura contemporânea, pensar os sentidos, o corpo, todos os sentidos do corpo, não sabia que tinha 15, 13, 18? Nossa, uau! Eu não sabia que tinha tanto. Então, os sentidos, as experiências e as ações que, no caso, eu acho que também se configuraram muito fortemente pelos exemplos que foram trazidos de vários arquitetos selecionados, não por questões tipológicas ou programáticas ou sei lá o quê, que a gente normalmente escolhe. Então, quando algum aluno nosso começa um projeto, vai pegar pelo programa outros projetos parecidos. E não precisa ser assim, não é a questão do programa, pode ser a questão da experiência espacial, a questão dos materiais, outras questões que comparecem. Não sei se isso é um resumo ou se é a minha interpretação, mas a frase que eu mais gostei, porque tem muito a ver também com algumas coisas do meu trabalho que ele conhece, é as aparências são muito importantes. As aparências, não só enganam, mas também revelam, porque elas são o que elas são. Eu acho essa frase importante e usei ela em alguns trabalhos, porque a gente está um pouco condicionado a imaginar que as coisas não são, existe algo atrás das coisas, mas o que há atrás dessa coisa, que significa essa coisa, que dá valor a essa coisa, quando o que há atrás dessa coisa é que a coisa é uma coisa. e essa foi a frase da palestra que mais me chamou a atenção, a importância de observar as coisas. As suas aparências, elas são importantes, sim. O que elas aparentam é o que elas, de fato, são. A fulana não aparenta ser o que é. Não, é porque você não prestou atenção. Se você prestar atenção, ele aparente ser exatamente o que ele é. Bom, isso era para tentar animar o debate e ver se os colegas, primeiro os colegas meus da mesa, e depois vocês todos querem fazer alguma questão, alguma pergunta. Não precisa ter a ver com o que eu falei, pode ser o que vocês desejarem. Professores? Bom, como a Ruth disse, depois desse panorama de uma curadoria espetacular, de autores, textos, arquitetos, arquiteturas, acho que a curadoria disso é muito bonita, quer dizer, praticamente uma bibliografia de um curso que nós tivemos, que é muito interessante, mas eu queria reforçar, se possível, talvez, falarmos um pouco mais sobre isso que a Ruth falou, que, de certa forma, é uma preocupação que... Nós temos aqui com o curso de arquitetura que é muito interessante, que é de fazer os alunos manipularem, seja o traço, seja o desenho, seja materiais, e, por isso, a instituição do canteiro de obras, reforçar a marcenaria, criarmos componentes optativos que trabalhem essas questões, que os alunos vão até o canteiro, vão até a marcenaria, mas desenhem também, no sentido de buscar essa experiência, quase como se discutindo assim. é quando começa a experiência. Ela já está nesse momento do traço, ela é uma bagagem anterior que se traz, porque eu concordo muito com o que foi dito aqui, que a Ruth reforçou, de que pensamos manipulando, pensamos desenhando. Isso é muito do arquiteto e dessa experiência. Acho que isso seria bastante interessante se você pudesse também avançar um pouco nesse contexto, nesse tema, um pouco mais, já foi falado, mas um pouco mais. E também como é que se dá, porque essa é a experiência do processo do arquiteto. E como que se dá também essa experiência? Você deu alguns exemplos fantásticos, disse, por exemplo, ressaltou muito do projeto do Zuntor, da experiência, que é a experiência do outro, que, no caso, aqui, em relação a essas obras, somos nós e outros usuários, outros frequentadores. Como é que essa experiência é transmitida ao outro também? E também acho que é um outro viés interessante de se abordar, porque a arquitetura é um diálogo, ao final das contas, entre um desejo, um desejo primeiro de satisfação de coisas, de necessidades, etc., mas também de satisfação de sentidos. Mas os sentidos são não os mesmos necessariamente que serão satisfeitos. Então, em várias dessas obras aparece isso do ponto de vista do arquiteto, mas também como que é o frequentador, o usuário, o olhar, aquele que olha essa obra. Acho que isso poderia ser interessante se a gente também desenvolvesse um pouco. Deixa eu falar. São duas coisas rápidas. A partir da sua exposição, Montaner, eu fiquei curioso em relação a duas coisas. Quando você colocou, você apontou, em uma parte de um livro seu anterior, nessa relação, arquitetura e fenomenologia, eu pensei que, na hora que você falou e depois no decorrer da sua exposição, eu pensei que essa... eu pensei assim, a semente foi essa. E, a partir da semente, houve uma construção. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se não for muito invasivo da minha parte perguntar sobre o seu processo de elaboração. e a segunda questão é a questão do sujeito, desse sujeito que tem a experiência. Que sujeito é esse? Qual é esse outro que o Lucas falou? Como que a gente pode pensar isso e a partir de... Porque a gente sabe que a gente, como indivíduos, nós construímos as nossas experiências de múltiplas maneiras. e por isso somos também tão diferentes. Somos diferentes e construímos nossas experiências de múltiplas maneiras, às vezes dentro de diferentes culturas, ou provenientes de diferentes culturas. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, se for possível. Tá bom? Era isso. Muito rapidamente, por si depois também não tem mais perguntas, eu queria me alargar muito, agradeço muito a Ruth, a interpretação que fez, certamente, é um work in progress que vou pulindo em função de... Quando dou a conferência, os viajes... E é uma interpretação, como há muitas possíveis interpretações, e é certo que é uma interpretação que, digamos, sim que temos, ou é o que temos, os que já somos maiores, e os professores e professoras, claro, que temos leído muito, temos uma base, que é uma base que temos adquirido com os anos. Podíamos ser, mais ou menos, cultos de jovens, mas não sabíamos quase nada. Eu tudo o que cito o que eu estou lendo estes anos e sigo lendo, porque também é isso, digamos, seguimos conhecendo, aprendendo, visitando, tendo experiências, e vamos continuamente aprendendo. Mas, claro, sim que por a idade temos uma base de erudição sobre a que, a mais, se a temos conseguido construir, mais ou menos, podemos ir situando ordenadamente tudo o que vamos aprendendo. E, bom, digamos, é certo, claro, digamos, que há um processo de teorização ao final, ou uma teorização que se vai refazendo, mas sempre a partir da experiência. Contestando, mais, já, diretamente a Luís Guilherme, claro, digamos, personalmente, de minha experiência, claro, eu aprendo isso, sobre todo, leindo, viajando, relacionando com as pessoas, porque quando aprendi mais, foram os quatro anos que fui vereador, claro, porque, então, quando tive que poner em práctica a teoria de como queria eu que se tinha que fazer a vivenda, como se tinha que fazer a política urbana, o espaço público, os equipamentos, que é o que necessitava Barcelona, e isto chocaba com a realidade de o que queriam os vexinos e vexinas, e com as dificuldades de gestión, de financiamento, com os obstáculos que ponía a oposição, etc. Claro, eu aprendi, claro, na práctica, porque também, claro, o que passa é que os que estamos na universidade tendemos a estar nun mundo moi endogâmico, nun mundo, digamos, que temos nosos referentes e que se comunica pouco com a sociedade. Neste sentido, claro, eu agradezco muito haver podido ser político quatro anos, suficientes, porque se non, unha perde a saúde, pero é recomendable estar quatro anos, se pode sobrevivir e é, claro, realmente, a informação que dá o conhecimento, a experiência, tem um valor incalculável, que também tem os arquitetos que têm prática profissional, mas é distinto estar na situação que veis toda a tramoa do teatro e veis os poderosos, as tensões, os lobbies, veis como funciona todo, veis a cidade desde a sua infraestrutura, a polícia, as organizações vecinales, os partidos políticos, os promotores imobiliarios, os banqueros, veis todo como funciona, pero bueno, este seria, claro, o meu caso, eu he ido teorizando a partir, claro, sobre todo da experiência, dos viajes, dos contactos, e, bueno, claro, non contesto a todo, quizá, tamén, insistindo no que ha dicho Lucas, Fer, claro, todo isto nos leva, digamos, unha de las, hai moitas claves, pero unha é como comunicamos a nosa experiencia, como empatizamos con a experiencia dos outros, que isto, claro, digamos, é unha cuestión humana de la que, lógicamente, non temos as solucións perfectas, vamos aprendendo a comunicarnos, a conocer, a transmitir, a entender aos outros, e a clave, sobre todo, é o que dice Zygmunt Bauman, e Jeremy Till, é entender ao outro que é tan distinto a nosa, que, ademais, digamos, ni nos vai tener en cuenta, que, isto é moito máis difícil, non? Digamos, esta empatía hacia o outro que é distinto e que, de certa maneira, desconocemos ou que, de forma, ten unha cultura que nada teña a ver con a nosa, non? Entón, claro, aquí tamén hai unha clave, e isto acabo para non alargarme, que teña que ver moito con a universidade, con a academia, con a investigación, con a pesquisa, que é que a clave é transmitir, comunicar, comunicarse como ser humano e, sobre todo, comunicar as experiencias, os conhecimentos, as pesquisas, e que isto non só se comunique entre distintas conocimientos, que é unha das claves, Porque, claro, nos dois vamos con ventaja, porque todos sois estudiantes de arquitectura ou profesores e profesores de arquitectura, isto é moi fácil, non? se que tuviéramos vecinos e vecinas de Perogrullo, tuviéramos promotores inmobiliarios, o público fueran economistas, tendríamos moito máis difícil, non? Como transmitir o nosso conhecimiento, intercambiar, etcétera, Digo que unha das claves, por iso hemos creado en Barcelona unha cátedra para isto, é comunicar entre os distintos conhecimentos universitarios, comunicar entre eles, encontrar a maneira de dialogar, de transmitir o conhecimiento e como o que se investiga nas universidades non quede na universidade, senón que se aplique na realidade, chegue de alguna maneira a través das instituciones, das ONGs, etcétera, chegue realmente á sociedade, non? Non quede como algo que é unha tesis moi interesante sobre vivienda popular que se archiva e que nadie utiliza e que non serve para mellorar políticas de vivienda, por exemplo, non? Bueno, contestado alguna cosa, pero era tamén para non alargarme e que haya tiempo de si hay alguna pregunta más. Bueno, então está, acho que aberto, para vocês, quem quiser colocar alguma pergunta, está aberto, eu pediria só que fizesse no microfone. Montaner, obrigado pela sua palestra, eu fiquei pensando enquanto eu escutei a sua eloquente curadoria de exemplos contemporâneos da arquitetura contemporânea a partir de uma visão, de uma leitura fenomenológica, eu fiquei pensando muito na forma de como os arquitetos estão há pelo menos 70 anos, se pegarmos lá, desde meados da década de 50, do século XX, buscando uma maior, uma extração maior de dados da realidade fora do campo da arquitetura, estou pensando nos Smithsons com as crianças brincando na rua, estou pensando na presença do corpo, que você disse, na questão do meio ambiente, ou seja, nessas questões da realidade fora do campo da arquitetura para transformarem em experiências de projeto que, de certa forma, anunciam uma revalorização, um resgate, uma resistência de experiências concretas, materiais, num mundo ameaçado pelo capitalismo por uma homogeneização, por uma globalização de experiências, por uma pasteurização de experiências, padrões digitais e impessoais. E eu fico pensando até que ponto, olhando para o papel da arquitetura enquanto disciplina que está operando, fazendo esse processo que você descreveu muito bem, eu fico pensando no papel ambíguo da própria arquitetura nesse processo, ou seja, na crítica dessa arquitetura fenomenológica, não como uma resistência, mas pensando quase que num possível efeito inverso, numa dimensão de uma reificação dessas experiências, ou seja, dizer melhor, a experiência que a arquitetura recoloca com a natureza como um sintoma de uma, quer dizer, não como uma causa, mas como um sintoma de uma perda de uma experiência, de uma perda de uma experiência, quer dizer, as pessoas, talvez, num contato com a umidade, com a água, com o corpo, com o que quer que seja da realidade, parece que foi perdido e que a arquitetura precisa suprimir essa falta, precisa substituir pela experiência real e concreta, que, afinal de contas, a arquitetura é apenas um simulacro dessa experiência efetiva. Fico pensando, se você gostaria de, enfim, acrescentar alguma coisa a partir dessa minha percepção da sua fala. Muito obrigado. Sim, sim, estou de acordo com o que dices, e me parece, además, que o explicado muito bem, esta globalização, esta pasteurização, digamos, ou este síndrome, que temos perdido diversidade, vitalidade, temos perdido contacto com a natureza, etc., contacto com os demais, com a diversidade. isso de acordo. Bom, o matiz que entendo que introducís é que, talvez, não é tanto uma resistência o que se está proponendo, bom, sim, claro, como um síntoma, mas, eu não o vejo incompatível, é um síntoma e está claro que a arquitetura tem um papel, se tem papel, vai ser um papel, digamos, potenciando isto, então, isto não significa que tenha que ser estrictamente local, ou mais pintoresco, ou mais popular, mas sim, que implica que a arquitetura tem de ter em conta esta diversidade e esta perdida e, sim, é certo, se pode, na última frase, é muito de resistência, e pode ser que não seja a interpretação adequada, seja a de resistir, mas, também forma parte da minha geração e, digamos, esta, nos formamos, digamos, nesta idea da autonomia operária, de resistir, de criar uma teoria que resista ao capitalismo, etc., e, possivelmente, este final, esta ideia de resistência seja uma ideia demasiado constreñida e pode ser mais aberta, como tu dizes, estou de acordo, temos, uma interpretação mais aberta de síntoma, o que passa é que, bueno, frente a este síntoma, que faz a arquitetura, mais além de resistir, a gente gostaria de passar agora para que o Montaner apresentasse os livros dele que ele está lançando hoje, que vai ter, então, ele vai fazer uma breve apresentação dos livros e, depois, se vocês quiserem, eles estão ali sendo vendidos e ele pode fazer, ele vai, pode dar autógrafo para vocês, caso vocês se interessem, então, acho que eu passo para você, para que, Renata, antes de passar a palavra de novo para o Giuseppe Maria Montaner, só queria convidar todas e todos para um evento que a gente vai estar organizando também amanhã no Cal São Paulo, na sede do Cal, lá na Rua 15 de Novembro, que vai ser a exibição do documentário sobre a Lina Bobardi, Del Vidro Arbarro, dirigido pelo Giuseppe Maria Montaner e Jacobo Sucari, e, na sequência, depois da apresentação, vai ter uma roda de conversas com a professora Ruth Verzen, professor Renato Anelli, professor Paulo Bruna e o Giuseppe Maria Montaner, estão todos e todas convidados. E, no sábado, se vocês quiserem, ir no Instituto na Casa de Vidro, na Lina Bobardi, vai ter mais uma outra apresentação com o professor Montaner, a gente está extraindo o suco de Montaner esses dias. Então, vai sábado na Casa de Vidro, às quatro da tarde também. Então, tem várias oportunidades de continuar essa conversa. Esperando que nos canseis, vou fazer a apresentação muito telegráfica, porque já vamos tarde. Pero, bueno, estamos falando de crítica e teoria de arquitetura. de toda uma série de referentes que tiveram incluso um período como de mais peso, nos anos 60, desde Muerte e Vida das Grandes Ciudades de Jane Jacobs até os 70, até Delirios, New York, de Ren Kuljas. Bom, este livro tem várias versões, tem também uma versão que escrevi sobre arquitetura e crítica na América. A crítica sempre tem um risco, se faz bem, se faz bem, se é uma crítica que pone em crise, que desmonta, que contextualiza, pensemos que Sócrates se suicidou para não renunciar a suas críticas, ou que Diderot, Diderot, autor da enciclopedia, passou mais de um ano na cárcel, por escrever a enciclopedia, por ser ateu e por ser antimonárquico. E pensemos, claro, que a teoría e a crítica se situam em um equilíbrio complexo, se pode interpretar tudo ou não podemos interpretar nada. Desde um ponto de vista racionalista, sistemático, há quem diz, eu escrevo tudo sobre Le Corbusier, este já é o livro definitivo sobre Lina Bobardi, sabemos que não é certo, mas também há outro extremo que, además, Ruth Verdezein utilizou de uma maneira magistral, que é dizer, eu não sei nada, não se pode interpretar nada no caso de Lina Bobardi. São dois extremos, um artículo muito bom, muito emocionante, mas é certo, a crítica e a teoría se situam em meio desses extremos, sim que podemos interpretar, mas com humildade, sabendo que não é a última interpretação, que há muitas mais, mas sim que é certo que podemos dizer coisas, e sabemos algumas coisas, mas temos de ser, e isso também seria um pouco, seguindo o que dizia Ruth, também o dizia Susan Sontag, está contra a interpretação, que teria tido que titularse contra o exceso de interpretação, mas é certo, digamos, utilizar, e também é o que ela dizia, isto é isto, e o que acontece, se isto o põe segundo quem, dirá, não, mas isto significa, não sei o que, o arte conceptual, as acções, claro, Susan Sontag, no ambiente nebiorquino de finales dos 60, harta do arte conceptual, das instalaciones, das teorias estruturalistas, em sua vertiente dogmática, o marxismo, dizia, a interpretação é uma muleta que não nos permite, o exceso de interpretação, que não nos permite desfrutar a obra, temos de afrontar a obra de alguma maneira, abertamente, para desfrutar a erótica da obra, ou, o Martin Paule escreveu este ensaio, um pouco antes de morir, de a extraña morte da crítica da arquitetura, não temos de confundir a nossa vejez ou morte com a morte da crítica, não sabemos se a crítica é morto, eu diria que não, mas é que se mudou, é mais pragmática, está nas redes, está nos medios, isto é um desafio, e, depois, também, em política e arquitetura, insistimos, com Zaira Muxi, nesta vertiente política, ética da arquitetura, não vou alargar, que, se buscamos um início, estaria no século XIX, e, sobre todo, nos arts and crafts, sobre todo, nos textos de William Morris. E, bueno, um conceito, isto me dedico um minuto, já que temos utilizado o conceito de experiência, de fenômenos, sentidos, e queria defender outro, que simpatiza con estes, que é o de evolução. Claro, isto também é muito importante, porque, claro, a teoria da evolução de Darwin, que é sido muito manipulada, digamos, se é escrito sobre como o próprio sistema manipulou uma teoria magnífica, atrevida, por a que Darwin tardou em escrever, porque teria podido ir à cárcel também, porque, claro, a dizer que o ser humano não o creou Deus, o Deus que foi, mas que vem da evolução, como sabéis, o 50% dos norte-americanos não aceitam, a teoria da evolução. Claro, porque, digamos, é importantíssimo, porque a teoria da evolução destruiu todos os mitos e todas as narraciónes religiosas e míticas, porque nos explica que o essencial é a vida, como evoluciona a vida, como os seres vivos han ido evolucionando e que, ademais, não há uns heróis e uns protagonistas nem uns momentos de decadência, senão que, cando há mutações, há mudanços e, por isso, na Terra, digamos, há ido havendo uma evolução desde os micro-organismos, algo que estudou também Lynn Margulis, até, digamos, a nossa civilização atual com todos os seus defectos, e como han ido aparecendo e desaparecendo especies. Então, claro, de novo, se vemos experiências, se vemos fenomenologia, sentidos, desde o meu ponto de vista, desde a minha interpretação, me parece atractivo, se vemos evolução também. Quando se fala de evolução, significa que não é um relato de reis, um relato de heróis e heroínas, senão que é um relato em que tudo forma parte de um fluxo vital. Por isso, Riegel, entre muitas ideias e teorias imprescindíveis, leu a Darwin e ele explica que a história do arte é a história da evolução. Não há ni auge nem decadência e, por isso, qualquer vestígio, qualquer peça histórica que esteja em um museu, que esteja em um documento, é importante porque nenhuma peça é menor. Todas formam parte deste fluxo vital da evolução. e, por exemplo, o panteão de Roma se faz em uma época de decadência social e política como é o tardo romano. E, depois, outra questão, que é a traição, a traição às inovações. E a traição está, e algo que também temos falado muitas vezes com o Ruth, no canon, na academia como crea o canon, o canon literário, o canon artístico, o canon arquitetônico. E, aqui, digamos, é importante ter em conta porque a questão do canon para mim é tão transcendental porque é algo que não somos conscientes. O canon forma parte da nossa mentalidade, lhe cuesta mudar o que é publicável, o que é premiável. E, igual que o patriarcado, o patriarcado é uma mentalidade que, se não começamos a pensar, a ver o injusto que é, a ler a história, a fijarnos com uma lente violeta, não nos damos conta da mentalidade patriarcal. Tampouco nos damos conta dos canones, dos canones de beleza feminina e masculina, dos canones de comportamento, dos canones de arquitetura. Não faz falta insistir mais, o que fizeram Philip Johnson e Russell Hitchcock foi, precisamente, muito mal intencionadamente, quando, no princípio, não era sobre estilo, era da arquitetura internacional, definir o canon da arquitetura. O canon é, de alguma maneira, sumamente pernicioso porque o canon exclui totalmente aos que não formam parte do canon. Aqui não havia nem surrealismo, nem constructivismo, nem organicismo, nada que não fosse a arquitetura, a arquitetura cúbica, a arquitetura abstracta, racional, objetiva, do movimento moderno, elegido por, de estes arquitetos, para criar o canon, que são estas obras, precisamente. O canon, também, de alguma maneira, é algo que a crítica feminista ha posto muito visível, porque, claro, o canon, precisamente, implica que, na literatura, na arquitetura, as mulheres nunca entram, não entram os equipos, não entram os margens, é muito difícil entrar no canon. Podíamos dizer que Lina Bobardi entrou no canon, não sabemos se é bom ou mal, mas, digamos, é uma moda e se imita a arquitetura de Lina Bobardi, mas, de alguma maneira, o canon é algo que é quase inconsciente e que, de alguma maneira, nos faz, exclui a gran parte das criaturas. Bueno, no salto, Lina Bobardi, que já temos citado, a aproximação à cultura popular, a ruptura do canon, esta experiência aprendendo da cultura popular, e, depois, arquitetura aberta e cerrada. Arquitetura cerrada, a obra de Campo Baeza, um banco, essa obra totalmente encerrada em si mesma, esta obra que quer ser intemporal, eterna, que só busca a beleza, e a obra aberta. São Paulo tem muitas obras de arquitetura aberta, o SES Pompeya, de Lina, o Centro Cultural São Paulo, de Prado López e Castro Teles, e a arquitetura aberta tem suas formas, tem suas plataformas, suas rampas, suas muitas entradas, seus lugares de encontro, sua vegetação, digamos, há uma estrutura de arquitetura cerrada, cúbica, murária, etc., selectiva, exclusiva, elitista, que exclui, e uma arquitetura aberta, de uma arquitetura como esta, que potencia as relações, a criatividade, potencia, de alguma maneira, que a gente se encontre bem. Volvemos a la topofilia, ou este edificio, que eu tenho a sorte de poder visitar com Marta Moreira, que é a última obra de Mendes da Rocha, feita com MMBB, que, digamos, é, também, de novo, um edificio, MMBB, que está formado, como sabéis, por Fernando de Melo Franco, Marta Moreira, e Milton Braga, digamos, é um edificio muito concentrado, muito urbano, porque, de novo, é uma obra na qual, não somente se sente bem em todos os espaços, incluída a piscina tan popular, mas que percibe, precisamente, esta amabilidade, este haver pensado nas distintas atividades, como se alojam, haver pensado como se vê continuamente a cidade, e, sobre todo, haver pensado que os SES, que é este invento tan brasileiro e tan admirable, estão pensados para isto, para as pessoas, para a diversidade, para o que as pessoas querem e desejam. Bem, e acabo citando, pero só citando, não explicando, os quatro autores por afinidade personal, afinidade e, também, bueno, unha certa proximidade, também o devemos reconhecer, que é incluído na última edição de Arquitectura e Crítica, que ele ha ido rehacendo. Uno é Jeremy Thiel, é muito importante, Architecture Depends, é um livro clave, não sei se o habéis leído, desgraciadamente, não está a tradução nem ao português, nem ao castellano, veremos que algum dia se traduzca, é um livro imprescindível, uma crítica ao mundo da arquitectura, seu exclusivismo, seu sadismo-masoquismo, seu medo ao tempo, sua pouca relação com o meio ambiente, existe, a arquitectura depende, não é autónoma, mas como mais depende, melhor é. O projeto da autonomia, este livro, se não o habéis leído, também só está em inglês, é, tal como Ruth diria, um magnífico exemplo de investigação, de desmontar, ele desmonta, não entro em detalhes, como o conceito da autonomia foi manipulado, também, como foi o de evolução. A autonomia, no caso da cultura italiana, dos anos 60, significava o contrário, algo que pode ser discutido, por aí, a autonomia operária, era o projeto político e arquitectónico de construir dentro e contra o capitalismo. Este era o projeto da autonomia do que falavam Mario Tronti, Tony Negri, Manfredo Tafuri, Aldo Rossi, Giorgio Grassi, etc. E aqui está muito bem explicado, neste livro, o contexto, os textos, o debate, digamos, e a arquitectura da cidade, de Aldo Rossi, é isto, como construir unha teoria da cidade e da arquitectura dentro e contra o capitalismo. Nada de ver con que é autónoma, que non ten relación con o contexto, con a sociedade, etc. O libro de Raquel Rolny, que tampouco cito porque seja brasileña, porque é amiga, porque realmente é interessante, é moi importante este trabalho na política, no caso dela, como relatora do direito á vivenda digna das Naciones Unidas, todo este trabalho de compromiso e está a acercarse á política e a explicar a cuestión da vivenda da cidade como unha guerra en a qual os intereses dominantes son os intereses do mercado, da financiación, dos fondos de inversión e como isto influye, máis allá de que como arquitectos e arquitectas defendamos os valores e a calidad da arquitectura. E por último, Zahida Mushi e toda a súa visión feminista, esta historia da arquitectura, outros trabalhos que ha feito, pero sobre todo esta historia da arquitectura desde a aportación das moxeres en casas e cidades e moxeres non só arquitectas sino moxeres filántropas, moxeres ingenieras, moxeres diseñadoras, moxeres que han intervenido e que a historia las ha tapado, las ha invisibilizado, aunque en sú momento moxas fueran reconocidas, como Seville Mojolinagui, como Katerin Bauer ou moxísimas outras, Margarit Chutel y Hosky, etc. Algunas que trabajaron máis individualmente e outras que quedaron opacadas, como Lily Reich, Charlotte Perrián, etc., opacadas por as grandes figuras masculinas. Bien, con isto termino e acabo con dos libros con unha pareja que podríamos unir mentalmente, non? Unha seria Walter Benjamin que sigue sendo posiblemente quien ha investigado de maneira máis lúcida un referente metodológico, Walter Benjamin, como sabéis, moxas obras non as acabou, moriu, se suicidou na frontera entre España e Francia, perseguido por la Gestapo, moxos libros quedaron e acabados, pero todo o que hizo estas iluminaciones, esta búsqueda, este mirar Berlín, París, este mirar a sociedade moderna, era para detectar que é a esencia da sociedade moderna, e isto é o que buscaba Benjamin, e Benjamin sigue sendo posiblemente o autor de referencia, non somente por lo que escribió, sino tamén que escribió o libro sobre o concepto de historia, como se ha de investigar e como é a historia materialista contra a historia positivista e a historia de alguna maneira que legitima certos hechos e non que os pone en crisis. E logo, Silvia Federici, que é da primeira generación de feministas dos anos 60, feministas italianas radicales, ora radicada nos Estados Unidos, que ha trabajado algo que sintoniza, por isto cerro, con moitas cosas de las que tamén estou falando, me están falando estes días, e estamos falando, ella ha estudiado como a sociedade moderna, o capitalismo, se ha basado en a explotación, a explotación da naturaleza, a explotación dos esclavos, a explotación da mulher e do seu corpo e a explotación das colónias, como todo isto é o que permitiu a acumulación continua do capitalismo e, quinto, sobre todo, a exportación dos comunes, do que era comun, do que non tenia propriedade privada, que se apropió primeiro na Inglaterra no siglo XVII, XVI e XVII, luego en toda Europa e luego en América, en América, desde o que se chamou Canadá, luego, unha palavra de lengua indígena, hasta Uruguai, non había propriedade privada e feron os españoles, portugueses, holandeses, que implantaron a propriedade privada e se feron apropiando dos bosques e dos terrenos e do que era comun, do que era de todos. Isto é outro tema, pero está tamén no libro, desenvolveu en política e arquitectura, ademais, digamos, de arquitectura e crítica onde están algunas ideas. Nada máis, gracias por vostra paciencia e, bueno, seguimos.